A gurizada confunde o que é cerveja do que é refrigerante. Aqui um alerta para todos nós, né? Isso não é porque a menina ou o menino não entendem a realidade. Entendem, sim, com 15 anos entendem. O problema é a informação que chega até o jovem e inclui muita distorção. Quer saber mais dicas e informações sobre doenças e problemas emocionais? Então você não pode perder a estreia do Primeiro Passo, segunda, 8h30 da noite. Obrigado.